O que é que é bom? O que é frutari? Joga lá em cima, sai no chão Eu vou jogar a bigolet pra vocês Atenção, segura, segura Eu vou jogar frutari Dias de sol, promoção em 99, viu? Frutari, que bom Segura Que bom pra todo mundo, subiu Eu não tenho muita coisa pra dizer Não tenho mundo pra te dar Alô meu bloco, segura E eu não sei por que não vou jogar pra vocês Não, vai machucar Precisa de um verso Joga lá em cima, sai do chão todo mundo Pula, pula, pula Dias de sol Só com você Não vou te limitar E não mais Minhas imagens Eu vou te ver E você Dias de sol Só com você Não vou te limitar E não mais Minhas imagens Vejo seus lindos, suas lindas E eu não tenho muita coisa pra dizer Não tenho mundo pra te dar Uma canção que faça E aí, minha gente Quando você Eu não sei por que a gente tem que entender Se por acaso Princesas, princesas Lindas e lindos Tinha um verso apenas pra dizer Meu novo cheiro Bora ferver Bora ferver Dias de sol Só com você Não vou te limitar E não mais Minhas imagens Tudo eu vivo Dias de sol Só com você Não vou te limitar E não mais Minhas imagens Tudo eu vivo Dias de sol Atenção, meu bloco Atenção, todo mundo Salvador Joga o bracinho pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Eu quero ouvir você Canta comigo Canta todo mundo Dias de sol